Feito foguete Feito foguete Feito foguete Feito foguete Aos 19 anos de idade Quando nasceu A filha da filha de vó Emília Já era um tempo em que a fome não tinha mais nome Porque era tão comum não ter o que comer Que ninguém reclamava que tinha fome E sabedoria Esse seu véu É a estrela guia Dorme menina Tem sonho de criança Cobre com véu E sonha Se é tchau, iá, sim, ó, é fiá de Janaína Mano, sal, manô, maná, luar Mano, maná, chamô Mano, manô, chamá, dê, dê Vou te contar, vou te dizer Sou capoeira e maculelê Vou te contar, vou te dizer Joga comigo que eu quero aprender Vou te contar, vou te dizer Sou capoeira e maculelê Levanta tua saia, Matilde, vai cantar Dolores, segura tuas dores O tempo leva o movimento Quando passa, já passou Somos muitos, somos tudo aquilo que fomos Navegando nesse mar de possibilidades e oportunidades Entre ditos e contraditos Entre feitos e omitidos Somos tudo aquilo que fomos Tu é flor, sem jeito de saudade Que eu mato no peito a dor Para de goiá, beira Subiu de cima a ladeira, amor Erva daninha, torta, rastreou, apostou Na resposta e errou Que nem virada de mar Que nem calor que incendeia Que nem Deus divina, Deusa Diabo em lua cheia Que nem virada de mar Que nem calor que incendeia Que nem Deus divina, Deusa Diabo em lua cheia